Opa! Cai no mercadão, cai no mercadão, vai no mercadão. Ó, eu vou pra aquelas torres de ofício perto do mercado, tá ligado? É, vai lá, vai, vai lá sozinho, nós vamos no mercadão, porque é muito legal. Vai no mercadão também. Eu, tem viatura lá, tem viatura, tem viatura. Ih, mas tem cara caindo lá. E não é vocês não. Hmm, deu ruim. Eu tô atrás de você, eu tô logo atrás de você. Deu ruim, deu ruim. Vocês caem no viatura. Os caras caem no viatura, eu vou correr no mercadão. Não cai no viatura. Já pegou, eu vou cair atrás, eu caio atrás contigo. Cai errado, cai errado, cai errado pra caralho. Qual o botão mesmo que tinha um bug que dava pra ficar no ar, bugado? Buguei. Buguei, tomei no cu. Fica de lado, olha pra frente e fica de lado. Tomei no cu, tô em cima do mercado. Não dá pra entrar, né? É, é. Tomando tiro já. Tinha um botão que tu tava no ar, velho. Tiraram esse bug já. Acho que tiraram, atualizou. Tá shot, hein? Tô dentro, tô entrando, 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 entrando. Entrei. Tentar subir lá. Tem um carro no estacionamento na frente do mercado. Vou pegar ainda. Chama a 12. Conseguiu descer? Desci e peguei uma 12 aqui. Preciso me curar só. Tem uma militar. Peguei 2 AK. Botadinho, põe uma em cada mão, velho. Tiro. Tão dando bala aqui na porta, Drizzy. Eles tão se matando ali na frente. Mas é longe, lá no condomínio. Que o som nesse jogo é idiota. Foda-se, vambora. Você subiu, Drizzy? Pegou o capacete já? Não. Já subi, já subi. Limpou? Telhado inteiro? Aham. Não fudeu. Tomei na seta de 1. Vamo pra próxima, então. Tô nos AP, meu. Vamo sair por trás aqui e vamo no restaurante ali na frente. Bora. Tô nos escritórios. Tentar com mochila? Peguei um capacete qualquer daqui, peraí. Tem militar. Tem militar aqui? Aqui é onde eu tô, tem uma mochila. Bora. Pegaram. Pegaram o carro aqui na frente. Pegaram? Pegaram. Acabou de ir pro N. Não, não pegaram não. Era outro carro. Não, tá ali ainda. Eu vou tentar pegar. Eu vou pro restaurante. Me busca lá depois. Ai, tô tirando em mim o carro bugou. Tem cara lá no condomínio. Tem cara lá no condomínio. Tô no restaurante, tô de R15. Tem cara lá no condomínio. O bar vai pro fundo. Tem restaurante que você fala aqueles na frente do mercado. Na esquerda do mercado. Você olha pro mercado e olha. Aqueles que é tipo bombeiro, sei lá o que que é. É de frente pro bombeiro, é. Tô indo aí, Dries. Tinha R15 no mercado, eu peguei. Tem mais uma? Não. Vai chegar lá no condomínio, hein, mano? Do outro lado da rua Tá machucado agora que me liguei Qual o botão pra ver a vida mesmo? Tá lá em baixinho F que não aparece Tem que apertar alguma coisa É o F que aperta aqui pra aparecer, eu acho F é o H, é H, é H É H, é R, é H Vai, valeu Amigos, eu tô aqui atrás, amigos, ó Tá vendo minha setinha? Cadê você, tadinha? Tá de carro? Vem pela direita aí, Tris Não, tô a pé Vem por trás do mercado, Tris Com o pé, Zó Você tá atrás do mercado ou tá na rua? Eu tô atrás do mercado, na rua, na rua Tô na rua, atrás do mercado Tem carro aí, ó Ah, você tem carro? Tamo levando tiro, tamo levando tiro Os caras lá no condomínio ainda Vem, entra, tadinha, vambora Caralho, o carro tá fazendo até barulho de drift Entra, vambora Entra, vambora Vai O tadinha eu vou levar O tadinha eu vou levar, com certeza Não, 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 não Boa caralho, boa caralho Mas, ó Ele bateria de frente com outro carro lá Os caras vão tretar lá Eu precisava de uma arma long range, mano Ó, eles tão se matando Vou ver se tem alguma coisa aqui A gente tem que ir pro E, hein Aqui sempre tem coisas Opa, tem AK aqui Boa É Pô, tá tendo loot de AK pra caralho, velho É que AK foi nerfada pra porra Errado, conseguiu? Consegui Consegui Só que tá aqui Não pode load o Lão Ed Porra é essa? Consegui Consegui Só que tá aqui Explode em 3 Ó mano Mas eu consegui resolver aquele problema lá Bora Vambora, tadinha Vambora, tadinha Descendo O direito é E, né O direito é East, né É, E Precisam ir Tão gravando? Tamo Só uma partidinha aqui, show, já estamos ganhando, Ratão Vamos ganhar a primeira Aí a gente vai te trazer aqui como Na base da vitória Mano, agora o carro tem barulho de freio, caralho Sim, tá bonitinho, mano Eu só acho que a gente tava acelando de não pegar as fitas isolantes, hein, viado É, obrigado, vou fazer os Eu já passei seco por duas, já Eu passei por umas três, só que eu tava na correria Porra Ó, vai ter drop, vai ter drop Ó, o cara ali, o cara ali, o cara ali Onde, onde, onde? Aí Corre, 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 corre Eu descivizão Aê, aê, aê O cara que eu meei e morreu, o cara ficou com dois de vida e morreu Acabou a munição Nossa, tem um monte Que ódio, mano Do azul, daí, deixou o cara com menos de dez de vida Eu deixei na merda, assim, também, véi Eu vou morrer, eu vou morrer Quinze por cento A cara, a cara realmente tá muito ruim, tem que pegar a R15, véi É um bocão só Pô, daí, só tiro na cara do maluco Morri Nossa, mas eu fiquei retornado Eu morri Mas foi legal, tá gostoso o jogo Tá gostoso o jogo Puta que pariu